TV NET é sucesso. Na manhã desta terça-feira, 7 de março, nossa reportagem foi acionada para apurar a paralisação dos funcionários de uma empreiteira responsável pelas obras das Casas Populares de Santa Cruz das Palmeiras. Segundo os funcionários, paralisaram os serviços por atraso de vale e pagamento mensal. A formalização dos pagamentos aos trabalhadores é de suma responsabilidade da empreiteira, contratada para a execução da obra. E nós tivemos o convite para estarmos aqui na obra das Casas Populares de Santa Cruz das Palmeiras e um dos meninos que vão falar um pouquinho para a gente, Edgar, do que está acontecendo na realidade com o pagamento, com o vale, com a alimentação. O que está acontecendo, por favor? Simplesmente, eles não querem pagar a gente. A gente vai atrás do direito nosso, eles não querem pagar. Eles querem que a gente trabalhe e não recebem. O que está acontecendo é a alimentação. Eles falaram que se a gente ficar parado, não vai ter alimentação, que é uma coisa que é nossa, desconta nosso. Simplesmente, eles não querem pagar e querem que a gente trabalhe. Simplesmente isso. Vocês comentaram comigo, durante o tempo que a gente estava aí, que vocês estão picando cartão e, na realidade, não estão recebendo hora extra. Isso, vem de sábado trabalhar, vai picar o cartão, eles falam, não pode picar o cartão, vocês têm que trabalhar. Tem amigo nosso aí que veio cinco sábados trabalhar, não atingiu a produção e não recebeu. Eles não deixam picar o cartão. E muita gente ali chega às cinco horas da tarde, pica o cartão e fala, vocês têm que voltar a trabalhar. Isso, para mim, e no ponto de vista de todos os amigos nossos aqui, eu acho que está oprimindo nós. Não está oprimindo nós aí? Está oprimindo nós aí. Está oprimindo isso, que é oprimir. Eu acho que o trabalho escravo já acabou, né? Já acabou o trabalho escravo. E, na realidade, eles disseram para a gente que está sendo repassada uma verba e que quinta-feira sai o pagamento de vocês, que seria hoje o terceiro dia que está em atraso. Faz sentido? Para mim, não. Eu só quero receber. A única coisa que eu quero é receber. Porque a primeira vez ficou sete dias. Essa já faz 17. Quem garante a próxima? O que eu falei para vocês ontem? Eu falei, olha, a gente teve uma condição de restrição de pagamento de outras obras, inclusive dessa. Pera. Falei isso para vocês ontem. A falha da empresa é que deveria ter cumprido o compromisso com vocês no quinto dia útil ontem. O adiantamento não é uma obrigação por lei. É um benefício que a empresa faz para ajudar todo mundo. Isso é um benefício, não é lei. A lei é o pagamento até o quinto dia útil, o salário completo. E é onde eu falei para vocês que a empresa está errada. Mas eu pedi para vocês o entendimento, porque o Brasil está em crise. Tanto vocês não têm culpa de crise nenhuma. A empresa também não. Só que a empresa precisa receber para poder pagar. Ela não fabrica dinheiro. Ela não fabrica. E o que eu pedi para vocês foi um pouquinho de paciência que quinta-feira, não é até quinta não, é quinta-feira vai ser feito o pagamento. Eu falei com o diretor financeiro hoje de novo. Eu falei assim, Matheus, não tem dúvida que quinta-feira vai pagar. Não tem como falhar, porque já está feito o pagamento para a gente. E a gente já fez a ordem de pagamento para vocês. Então, na realidade, eles não estão cumprindo com a palavra que eles estão dando a vocês, que todos têm casa, todos têm família. É mais ou menos por aí? Mais ou menos isso daí. Mentira em cima de mentira. Em cima de quem quer trabalhar, quer alguma coisa conseguir. Mas eles não. É só que a gente trabalha. Foi até despejado já por causa da falta de atenção deles de pagar a nós aí. que nós pagamos aluguel, nós pagamos força, nós pagamos água e eles faltam o compromisso deles. Foi até mandado embora, perdeu o casamento por causa disso aí. Está triste de ver aqui, viu? A segurança nossa de serviço está bem em traje mesmo. E eles não estão cumprindo o que eles estão falando, não. Olha o lugar que nós trabalha lá. Olha lá o lugar que trabalha eu, meu amigo aqui e tem outro, olha lá. Vê lá se tem segurança, algum cabo de aço, alguma coisa. Nunca recebemos periculosidade e nem salubridade aqui, que eles falam que não existe, que tem que trabalhar daquele jeito. Ali a única segurança que não tem é o chão, ou bater no caminhão lá, né? A única das duas soluções é essa daí. Na realidade, então, vocês estão trabalhando sem proteção, sem nenhum tipo de segurança de trabalho? Não, não tem a proteção. Proteção é de Deus, né? E a segurança é Ele que segura. E a Anzina vai indo. Você vê só que a gente quer trabalhar, mas não quer pagar, como a gente vai trabalhar? Quanto dia está trabalhando? Deixa eu te perguntar. Eles falaram que vai pagar quinta-feira. Vocês voltam a trabalhar até quinta-feira ou vocês pretendem ficar parados até receber? Não, nós, aqui, nós aqui, vou falar aqui. Da primeira vez, não esperou sete. Dessa daqui agora, está dando já trinta e dois. Então, venceu vale e pagamento. Quem garante para nós que vai ser verdade? Para quem mentiu uma, mentiu duas? Para mentir a terceira, não é a mesma coisa? Mas se vocês voltarem a trabalhar e eles pagarem, de repente, até eles estão falando a verdade a partir de agora, e aí entram em um acordo e vocês continuam trabalhando, e agora, com essa pressão que vocês fizeram, é capaz deles não mentirem mais. Você não acha? Não, isso sim. Se pagar, nem vai. Mas se não pagar, nem não vai. Nem vai sentar aqui e esperar até o quinto dia, igual vocês viram, nem está sentado, não tem bader, não tem nada. Só estamos no direito nosso que é de receber. Aqui, pode ter certeza, vai ser tudo mandado embora, entendeu? Mas só que se a gente não lutar por um direito que é nosso, vai estar sempre assim, essa desigualdade aí. E contamos com o bom entendimento da empresa para que passe o pagamento de vocês na quinta-feira. E quinta-feira estaremos aqui para novamente ver o que está acontecendo e se realmente sair o pagamento de vocês.